Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração Santo Antônio de Lisboa, doutor da igreja. Oração. Lembrai-vos ao glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus, filho querido de Maria Imaculada, de que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tem recorrido a vós e implorado a vossa proteção, tenha sido por vós abandonado, animado, de igual confiança. Venha a vós, fiel, consolador e imparador dos aflitos, gemendo sobre o peso dos meus pecados. Prósculo-me a vossos pés, que pecador como sou. Ouço a me apresentar diante de vós. Não rejeteis, pois a minha súplica. Vós que sois tão poderoso junto ao coração de Jesus, mas escutai-a favoravelmente e dignai-vos. Atendê-la. Amém. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoais nós ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que tenta a samba livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.